Música Termina amanhã o prazo para a defesa do jogador Daniel Alves recorrer da prisão provisória. Daniel está preso em Barcelona, acusado de violência sexual contra uma jovem de 23 anos. Muita coisa pesa contra o jogador. Uma testemunha diz que foi assediada por ele na mesma noite do crime. As imagens das câmeras de segurança mostram que Daniel esteve com a mulher que o acusa no banheiro da boate Souton. Além disso, há provas materiais como, por exemplo, o sêmen encontrado no vestido da vítima e também no banheiro onde o estupro teria acontecido. O exame de corpo de delito indica ter havido agressão e não só isso, luta da vítima contra essa agressão. Eu me refiro a ela como vítima porque é assim que a justiça espanhola tem tratado a mulher. Naquele país, pelo menos, a palavra da mulher tem um peso grande na denúncia. Ao contrário do que os juízes brasileiros da internet vem afirmando, a vítima não quer se aproveitar do dinheiro de Daniel Alves, do rico dinheiro de Daniel Alves. Em depoimento à justiça, ela já disse que não pretende ser indenizada financeiramente porque trata-se de uma pessoa bem resolvida em questão de dinheiro. Então, não. Até agora, dinheiro não é problema para a vítima, nem muito menos a solução para o jogador milionário sair livre da cadeia. Aliás, segundo os jornais espanhóis, um acordo financeiro deve ser a estratégia do novo criminalista contratado por Daniel Alves. Advogado de bacanas, Cristóbal Martel já defendeu Messi e até o próprio time do Barcelona. Olha, não cumpre a mim dizer se Daniel Alves é culpado ou inocente. Eu só espero que a justiça o condene ou o absolva, se for o caso. Mas o fato é que ele está enrolado. Até agora, já deu duas versões diferentes para o que aconteceu. Primeiro, ele disse que não houve nada. Depois, falou em sexo consentido. O fato é que, nesse tal sexo consentido, ele sequer usou preservativo. Tanto que a vítima está fazendo, neste momento, um tratamento com antirretrovirais para evitar contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Enquanto isso, no Brasil, um outro jogador brasileiro, que já foi condenado a nove anos de cadeia, também por estupro, segue impune porque fugiu da Itália. Robinho está de volta ao Brasil, mas desta vez foragido da justiça e da polícia italianas para não cumprir a sua pena. Parece até um lugar comum, né? Jogadores brasileiros e denúncias de estupro. O que acontece com eles? Ou eles são vítimas preferenciais de mulheres perversas, maledicentes e mentirosas? Ou eles comungam da mesmíssima cultura do estupro? O fato é que não faltam exemplos de atletas envolvidos em casos de violência contra mulheres. Homens que vivem a ilusão de pertencerem a um Olimpo de deuses do esporte que são inalcançáveis pelas leis dos homens. Atletas que se valem de sua fama e de sua fortuna para conseguir exatamente o que querem, mesmo que isso signifique o sacrifício sexual de suas vítimas. Em nome da justiça, há que haver um castigo terreno também para esses falsos ídolos. Eu sou Raquel Scherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil! Tchau!